E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer, então com mais um vídeozinho de Dark Souls 2, dessa vez com um assunto bem legal, bem informativo, digamos assim. Vou ficar o tempo todo aqui em Majula mostrando só todos os itens adquiridos na DLC Crown of the Old Iron King, igual eu fiz com a primeira DLC Crown of the Sunken King, eu vou fazer agora, certo? Com essa nova DLC. Se você tem dúvida de como adquirir qualquer um desses itens que eu vou falar nesse vídeo, entre, acesse os links de vídeos que eu vou deixar na descrição logo abaixo, coloca eu mostrar mais que você vai ver lá como pegar todas essas armas, todas essas armaduras, como pegar todas essas magias, todos os vídeos já estão liberados no meu canal. Então é só você, se tiver alguma dúvida, acessar, beleza? Então eu vou mostrar tudo que eu peguei na DLC, tudo que dá pra pegar, começando pelas magias. Na DLC pegamos 3 piromancias e um sortilégio. Vou mostrar duas piromancias agora, Serpente de Fogo, bem legal. Ela segue seu inimigo no caminho e dança de fogo. Muito louca, muito louca. Agora eu vou mostrar mais duas magias que estão faltando, um sortilégio e mais uma piromancia. O sortilégio é a reminiscência e a piromancia é o protesto. Vamos lá soltar o protesto. Forte pra caramba. Agora eu vou colocar o cajado pra soltar o sortilégio. Depois eu faço um vídeo testando nos inimigos do jogo, tá? Aqui nesse vídeo eu só tô mostrando como é que funciona, mais ou menos, como é que é. Beleza. Deixa eu desequipar o esquema e guardar. Guardar os itens e ficar só com os itens na mão da DLC. Ok. Vou começar agora falando das novas armaduras. Primeiro das novas armaduras, certo? Primeiro que eu vou falar é da coroa do antigo rei de ferro. Vou colocá-la. Aí, ó. Vou colocar a descrição e ir de perto aqui, pra vocês poderem ver. Se bem que esse lugar não tá muito claro, né? Deixa eu ir num lugar mais claro. Perto dessa pedra, talvez. É mais claro. Aí, garoto. Aí com a descrição. Beleza. Aqui ficou legal. Qual que é o power up da coroa do antigo rei de ferro? Ela restaura automaticamente 20% do número de usos de magia a cada dois minutos. Ou seja, a cada dois minutos que você estiver usando essa coroa, vai dar um brilho no seu personagem e vai restaurar 20% do uso de magia. Se tá com a magia que tem 10 usos por vez, vai restaurar duas magias. Sozinho. Sem você fazer nada. Bem legal essa coroa. Certo? Vamos lá para o segundo item. Máscara de Farros. Como vocês perceberam, o personagem, ele já ficou encharcado. Na descrição tá escrito. Lágrimas vertem dos olhos dessa máscara, encharcando quem a usa. Esse encharcamento não é só visual. Ele vai aumentar em 100% a resistência a dano de fogo. Mas diminui aproximadamente 100% em defesa de dano de raio. Não é 100%, é 100% o número de defesa de fogo mesmo que ele vai aumentar. Beleza? Aí ó. Além de mudar a aparência do personagem também, que fica todo molhado. Colocou, ficou escuro. Tirou. Ficou claro de novo. Beleza. Vamos para mais um elmo. Mais uma máscara que é a pele de vazio. Olha que legal. Muito louco hein. Muito louco mesmo. O que a pele de vazio vai fazer? Ela vai te tornar imune a maldição. Como vocês estão vendo ali, resistência a maldição fica em 1000. Isso mesmo. 1000. Ou seja. Você não vai pegar o Curse status. Status de Curse com seu personagem. Isso é muito bom. Principalmente para lutar contra a Nashandra. Ou para acessar algumas partes da DLC Crown of the Old Iron King. Que tem aqueles ídolos cinzentos que ficam deixando com maldição. Para acessar aquelas partes é a melhor coisa que tem. Beleza. Agora eu vou mostrar os outros equipamentos. Mas os outros equipamentos não tem nenhum tipo de power up. Elmo de Minotauro. Tá aí as características dele. Ok. E agora vamos para os sets completos já. Primeiro set de feiticeiro de fumaça. Aí ó. Bem legal. Bem fashion mesmo. Bem na moda. Beleza. Vamos para o segundo. Alone. Armadura de Alone. Se bem que eu nem estou mostrando as características. Olha lá. Mostrar as características de cada um. Passar um pouquinho lentamente. A grande característica dessa armadura do Seralone. É que. É extremamente leve essa armadura. Incrivelmente leve. Bem legal. E vamos para a armadura de Jaime. Do Cavaleiro de Fumaça. Lembrando. Se você quiser saber como pega tudo isso aí. É só acessar os links da descrição. Vai estar tudo separadinho direitinho. Que louco hein. Essa armadura é muito ótima. Muito boa. Ok. Questão de armaduras. Já vimos praticamente tudo. Agora. Eu vou começar a mostrar. As armas. As armas. Vou falar primeiro da adaga azul. Aí. Deixa eu. Já está dando para ver. A adaguinha azul. O que que tem essa adaga azul. Ela tem um power up. Meio que. Muito útil. Ela vai aumentar 5% do dano de todos os tipos de magia. Mas quando ela estiver empunhada. Quando ela estiver com uma arma ativa. Vai diminuir em 200. As suas defesas elementais. Então tem que pensar bem antes de usar essa adaga azul. Porque. Você principalmente tem que estar com um personagem que solta magia. Ae garoto. Que são os ataques aí da adaga azul. Esse ataque correndo. Beleza. Adaga umbral. Uma adaga afiada. Muito bom. Bela descrição mesmo. Um pouquinho maior que as outras. Essa adaga. Não tem muito o que falar dela não. Mesmo porque eu ainda não. Upei as armas. Então eu não sei direito. Quais que são as melhores. Mas. Está aí. A adaga umbral. Eu sei que ela tem. Escala aérea. O que acontece. Em destreza. Bem legal. Espada da armadura possuída. Essa espada é muito louca. Essa espada é bem louca. Apertando L2. Você bufa ela com. Tipo aquela flame weapon. Arma de fogo. Só apertar L2. Que ela fica pegando fogo. Só que gasta bastante. Da. Da duração da arma. Ali né. Como vocês veem. A barrinha. Vermelha. Embaixo. Da arma. Já. Baixou bastante. Vai baixar de novo. Mais ou menos. Um quinto. Da duração da arma. Da durabilidade. Que vai diminuir. Mas é um buff. Bem legal e rápida. Quanto que ela tem de ataque. Tem. 130. E 67 de fogo. No inicial. A daga umbral. 53. E. A daga azul. 76 de ataque físico. Vamos para a próxima. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. More set. 5. 5. 7. 7. 5. 7. 8. 8. 9. 11. 11. 11. Olha os ataques dela aí. Beleza, vamos para a próxima. Espada de fumaça. L1 defende, L2 barreia. Legal, um moveset muito bom. Espada grande e majestosa. Essa espada é parecida com a Abyss Great Sword do Dark Souls 1. Que era a espada carregada pelo Senhor Artorias, pelo Knight Artorias. Espada grande e majestosa. E ela tem uma característica muito peculiar. É que carregando na mão esquerda, ela vai melhorar a escala dela. O bônus de escala. E também vai mudar o moveset dela. Vai ficar bem parecido com a do Knight Artorias. Dentre os dois ataques que mudam mais. Os ataques que mudam. É o ataque segurando ela em uma das mãos. Com o L2. Ela dá esse ataque girando aí. E segurando nas duas mãos. O ataque forte dela. Esse aí. Muito louco, hein. Igual o do Artorias. De resto, é tudo comum. Muito louco. Se você colocar na mão direita, não vai fazer esses ataques malucos não, hein. Realmente, vale a pena. Ok. Espada grande e majestosa. Mostrada. Espada grande e esplêndida de fumaça. Quanto que ela tem de ataque? 307. Bom, nem falei o tanto de dano que tem as outras. Guerreiro da Cinza. 138. Espada de fumaça. 107. Espada grande e majestuosa. 241. E essa, 307. Vamos ver lá o que ela pode fazer. Bom, não tem muito o que falar dessa espada, não. Espada aluna encantada mais 5. Essa já tá upada já. A única arma que eu upei foi essa katana do Seralone. Bem louca. Já usei bastante. E o grande atributo dela é que... Segurando nas duas mãos, apertando L2, ela faz esse movimento. Sacrifica um pouco do seu HP, mas dá um power up bem louco na arma. Ela fica sugando bem mais aí nos inimigos. E ela tem um moveset que é só dela também. O moveset é totalmente peculiar. Beleza. Martelo de Fornalha. Martelo de Fornalha. Agora o Martelo de Fornalha. Esse é o ataque especial dele. Ataque forte com L2, segurando nas duas mãos. Bem louco. Ela já vem com ataque de 384. Escala sem força e precisa de 70 para empunhar. Muito louco. E olha o tamanho dessa arma. Rapaz. Demais, hein. Demais mesmo. Eu vou tentar fazer um PVP com ela. Parece ser bem legal. Beleza. As pontas de peregrino. Qual que é o power up dessa arma? O efeito. Uso de feitiçaria. Ela usa magia aí. Se você tiver com magia equipada. Vai servir como um... Como um catalisador. Como um catalisador. Olha os ataques dela. Seria o ataque forte. Ele não está conseguindo soltar. Porque não tem nenhuma magia para soltar. E a última arma é... Arco grande. Arco grande. De armadura possuída. É isso aí. 153 de ataque. Físico. Escala B. Em destreza. E é isso. As armas são essas daí mesmo. Vamos agora. Mostrar todos os anéis. Tirar a arma da mão. Mostrar os anéis. Anel da vida mais 3. Aumentar. Isso aí de HP. Vocês estão vendo. Vamos fazer um teste. Quanto de HP que esse anel da vida aumenta. наip. Uma идеia. Colocar de novo. Ah lá. Aumenta esse aí do HP. Segundo anel. Anel de quartos mágicos mais 3. Aumenta a defesa mágica. Tem um anel que aumenta a defesa do fogo também. Quartos de fogo mais 3. Anel de Dissipação Mais um Aumenta a defesa contra magia, fogo, raio e escuridão Anel de Simplores Que ele te deixa invisível Quando dá a roladinha Deve ser bem útil no PVP Com certeza Anel de Força Aumenta o atributo Força Destreza, aumenta o atributo Destreza Não é muita coisa, é pouca coisa Anel de Controle de Magia Aumenta o ataque mágico, mas reduz a defesa física E o último anel Anel de Pássaro Funesto Reduz a perda de energia Ao bloquear com escudo Bom, o que mais? Falei das armas Falei dos anéis, falei das armaduras Falei já das magias Mostrei no comecinho E pra terminar Deixa eu ver O que falta falar Chave mais importante Chave de ferro pesado Que você ganha quando compra DLC E a chave da torre Que abre a porta da torre das brumas Fora isso tem alguns outros itens Que são tipo o set incandescente Pra você ativar os elevadores Da torre das brumas Tem a beira da fornalha Que é pra você colocar Nos ídolos cinzentos Pra adquirir a alma da Nadalha Tudo isso aí vai tá Na descrição Todos os itens que você quiser adquirir Vão tá aí E é isso pessoal Acho que eu já mostrei tudo que eu tinha pra mostrar Já falei tudo mais ou menos assim O que que era pra falar Não tem mais nada E espero que vocês tenham gostado desse vídeo De verdade Se gostou não esqueça de apoiar Dá um joinha Dá um favorito Deixa seu comentário bonito E também Se inscreve se não é inscrito Beleza Grande abraço Falou Até o próximo vídeo de Dark Souls 2 Tchau